Programa não recomendado para menores de 10 anos E hoje chegou o dia de falar da inveja Sabe que todo mundo tem um pouquinho de inveja? Ou muita? Como é que é isso? Você que lida com tantos seres humanos Enfim, porque é assim um leque, né? Como lá no consultório Meu Deus do céu, a gente não tem um paciente igual ao outro E cada um tem a sua nuância, né? E aí, como é que você vê isso no seu dia a dia? Olha, a inveja está impregnada nos nossos comportamentos e na sociedade Não à toa que ele é um pecado capital E não à toa que a igreja olha para esse comportamento Com bons olhos Porque através da inveja Aliás, a Bíblia está recheada de casos de inveja Jesus morreu por inveja E antes de Jesus também Também Caim e Abel, por exemplo Sim Ah, ótimo Inveja Então, o filho pródigo Sim O cara chegou aqui Pá, eu estou aqui o tempo todo Por que ele tem a mais que eu não tenho? Então, que sentimento é esse? A inveja, ela é plantada numa emoção que é a insegurança Quando a gente é inseguro A gente vai se pegar em tudo quanto é coisa Para a gente se proteger E a inveja é uma das maneiras de a gente se proteger Porque, afinal de contas Eu tenho a necessidade De diminuir o outro de tamanho Para que ele fique do meu tamanho Olha que interessante Ao invés de a gente trabalhar coisas em nós Para a gente crescer E a gente ficar do tamanho do outro Não Eu tenho que diminuir o outro Então a inveja é um sentimento tão dolorido Que faz eu ter desejo De destruir o que o outro tem Porque o brilho do outro Me faz eu sentir ofuscado E eu esqueço absolutamente De trabalhar as minhas virtudes Para colocar o outro Na minha frente Na minha pauta Então, eu conduzo a minha vida Tentando fazer com que o outro Brilhe menos que eu Olha que sofrimento Para essa pessoa Nossa E ao invés de você trabalhar Não É bom Que bom que o outro brilha O que ele faz para brilhar assim? Eu também posso fazer E posso brilhar também Mas não Já que eu não tenho isso Eu vou diminuir o outro Então, a inveja Ela também Ela faz muito mal Para o invejoso Do que para quem é invejado A gente escuta essa coisa Nossa, isso aqui é mal olhado Olha, enquanto cristão Eu coloco isso em xeque Enquanto psicólogo Toda certeza É mal olhado É olhar de inveja A inveja A inveja por si só Destrói quem é invejoso Não de quem recebe a inveja Claro que de quem recebe a inveja A gente tem que tomar cuidado Porque as pessoas vão tentar Fazer algo Para apagar o nosso brilho Mas é muito dolorido Para quem é invejoso O invejoso sofre demais Porque ele esquece De trabalhar as suas virtudes As suas qualidades As suas competências E ele tem foco E olhar Naquilo que O outro É E quando a gente Só olha para o outro E não olha para a gente A gente vive na escuridão Para estar na luz A gente tem que olhar Para a nossa escuridão Olha que coisa Colocar luz Na escuridão Na escuridão Então E a inveja É essa Essa sensação Esse sentimento Que não há o que eu possa fazer Sempre o outro A grama do outro Vai ser mais verde Só que o invejoso Ele comete um erro Muito capital aqui Ele compara os seus bastidores Com o palco do outro Olha que legal Compar Gente gostei Essa é a frase Da semana Compar os seus bastidores Com o palco do outro Boa essa frase Porque a gente vê o outro Recebendo a medalha Só que a gente esquece De ver O que ele fez Para receber a medalha Então O invejoso Ele não tem noção Do processo É só do resultado Então ele quer a medalha Sem pagar o preço Da medalha É aquela boa história Todo mundo Quer ir para o céu Mas ninguém quer morrer É verdade Não Essa é ótima Não Ninguém quer morrer cedo Ninguém quer morrer cedo Mas não quer envelhecer Como é que faz? Então fica difícil Como é que faz? Agora Ter um envelhecimento Bem sucedido A gente também Tem umas dicas Depois para passar Pois é Mas uma delas É justamente Ser toda essa antítese Dos pecados capitais É Isso é super importante E no último programa Da série Eu vou fazer um comentáriozinho Depois Bom Gostar do que Quer dizer Valorizar o que o outro tem E desprezar totalmente Aquilo que eu tenho E aí uma coisa Dica que eu dou Para quem está assistindo Todo mundo sobe As montanhas da vida Todo mundo tem seus desafios E tem objetivos na vida Mas acontece alguma coisa Com o invejoso Ele olha muito mais Para a montanha Que ele precisa subir Do que o que ele já subiu E ele fica se comparando Com o outro E a dica que eu quero dar É o seguinte Não se compare com ninguém Se você sente inveja De alguém Pare agora de se comparar Cada um tem sua história Cada um tem seu momento Cada um tem seu cenário de vida E você não tem ideia Do que o outro está passando Porque claro Você está se comparando Os seus bastidores Com o palco do outro E outra Será que ele é feliz Aquele que você está invejando Né Porque para ele chegar Aonde ele chegou O que será que ele passou Pois é Coisas que ele teve que fazer E que muitas vezes Não vale a pena Não vale a pena Então realmente E além da comparação Me perdoe de interromper Não, imagina Além da comparação É olhar Para aquilo que você já fez Na vida Tem orgulho da sua história Dos caminhos Que você trilhou Das lutas Que você teve Né A luta de ninguém É melhor do que a sua E nem a sua É melhor do que de ninguém Cada um Tem o seu Golias Para derrubar E cada um tem a sua cruz Para carregar E não existe cruz maior Nem melhor Nem mais leve Nem mais pesada Existe a sua Existe a sua Então quando a gente olha Para a nossa história Para o nosso cenário Para o nosso contexto A gente começa também A valorizar Valorizar as nossas virtudes E ao valorizar As nossas virtudes O outro deixa de ser Algo que a gente vai destruir Ou alcançar A gente olha Para a nossa vida Assim como a salvação É individual É Uhum As lutas também São individuais Né É A nossa história É só a nossa história Não é de ninguém É Temos que parar De nos comparar Sempre Somos filhos Únicos Aos olhos de Deus Uma impressão digital Não é igual A outra No planeta inteiro Sua microbiota intestinal É só sua Não tem outra igual Isso eu acho impressionante Pois é Então um dia Quando encontrarem Uma reuniãozinha De bactérias Vão pegar e dizer Ah Gustavo passou por aqui Pois é Assim como antigamente falavam Um dia vão achar Célula No cena do crime E vão descobrir Quem foi O assassino Seu avô diria Impossível E hoje é uma realidade Com certeza Mas olha O programa Mais Saúde Tem essa pegada Assim de Nos fazer sair Da zona de conforto Vamos pensar um pouco Vamos colocar Esse sete Vamos elencar Esse sete pecados capitais E todas as noites Fazer o nosso exame De consciência com ele Eu acho que isso é Uma boa proposta Incrível Incrível Nós vamos fazer E depois a gente conta Para você Um beijo Até o próximo programa Tchau